Fala meus amigos do canal, tudo na paz, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui do Rancho, espero que vocês acompanhem até o final para vocês verem como é que está ficando aí mais de 4, se eu não me engano há 5 meses que eu não venho aí olha para você ver, estamos dando uma organizada aí estamos não, estou dando uma organizada aí não é brincadeira não, estou aqui desde 7 horas da manhã desse sábado de maio, vamos para o vídeo olha quem está aí, eu de novo mexendo aqui no lote a última vez que eu pisei aqui foi em novembro de 2019 para plantar duas mudinhas aí de manga muita chuva, muito trabalho, muitas viagens a trabalho muita viagem pessoal e hoje eu estou aí tentando dar uma organizada aí por que o mato está assim? meu vizinho aqui, Geraldo me fez o favor de passar a máquina aí porque cresceu muito mato e a bronca de hoje, o trabalho de hoje é juntar toda essa sujeira aí da máquina e posteriormente se tiver algum mato que tenha que capinar eu vou capinar, então hoje eu vou só organizar vou mostrar para vocês como é que está feio aqui na entrada, você pode ver que tem um volume de mato muito grande as plantas ficaram todas nos locais caiu uma árvore aqui também passou bastante a máquina nos cantos o que eu vou fazer hoje é passar a enxada aí para justamente juntar o máximo de sujeira no meio espero que vocês acompanhem esse vídeo aí até o final e passo a passo eu vou mostrando aí como é que vai ficar essa organização aí que eu vou fazer limpando, juntando esse mato como vocês já me conhecem as mudas de pingo de ouro que eu fiz lá no rancho do Elvis mais uma mudinha aqui que eu trouxe algumas bugaviles priomélias abacaxi do mato abacaxi comum mais essa brasileirinha aqui que é um uma planta muito bonita muito ornamental todas elas eu vou plantar aí agora é enxada juntar esse mato aí olha aí meus amigos como é que está ficando trabalho cansativo lá na rua já limpei corredor aqui na descida já limpei olha aqui tanto de mato aqui eu passei a enxada só tirando do corredor agora eu vou limpar aqui a parte do jardim para tirar também o mato que ficou agora no lado direito aqui eu vou passar ainda o rastelo para tirar esses fiapas ainda que acaba ficando grudado aí nós estamos entrando a época de frio nós estamos já meio de maio de 2020 e daqui para frente não vai ter tanta chuva assim só final de ano novembro, dezembro enfim agora que é o período de manter sempre limpo e organizado aqui está nossas manga palme aqui mais uma manga palme que nós plantamos e vamos aí mexendo e organizando pouco a pouco vamos continuar é isso aí meus amigos e com a graça de Deus nós vamos organizando olha aí como é que está ficando estamos juntando o mato devagarzinho olha aqui que bacana a entrada já conseguimos ver as palmeiras as futas aí cada um no seu devido lugar agora eu vou passar o rastelo lembra que eu falei sobre o rastelo o rastelo vai tirando aí as folhinhas que foram ficando aí na parte de baixo tem alguns matos sim o rapaz veio aqui limpou passou a roçadeira mas não é a mesma coisa de capinar por isso que é mais barato e mais rápido para mim ficou excelente agora eu tenho que manter essa organização aqui do jeito que está vou passar o rastelo daqui a pouco eu mostro para você como é que está ficando aí olha aí brincando você não dá nada para um rastelo aí tanto de mato que ele acaba tirando na próxima semana eu vou vir aqui e vou capinar esses matinhos assim porque hoje eu não vou conseguir ficar aqui até mais tarde então semana que vem eu venho tirando esses matinhos que acabou ficando vou rastelar ali também e está aí uma prova concreta que eu rastelo muito eficiente muito eficaz agora a gente já consegue entrar com o carro para o carro não ficar sapatinando em cima do mato já está mais tranquilo olha para você ver que maravilha já dá para ver as plantas que coisa linda olha para você ver em breve nós vamos colocar uma grama aqui deixar essa entrada bem bonitinha ali no meio estou pensando que coloco um pé de manga para dar uma sombra essa árvore aí é uma quaresmeira do vizinho mas ela está podre cada dia ela trinca um galho aí cai um galho aqui dentro eu tenho que tirar estou precisando de colocar uma muda aí de uma planta que dê sombra principalmente um pé de manga para que no futuro caso as crianças queiram ficar aí debaixo podem ficar colocar uma gangorra aí também um espaço bem bacaninha então vamos continuar aqui fazendo nosso trabalho vagarosamente olha lá o tanto de muda que eu trouxe o verão ficou aí eu fiz muitas mudas então nós vamos plantar todas elas aí está só no verão passou e agora nós estamos entrando aí nós já estamos no outono e vamos dar sequência vamos limpando aqui tirando as sacolas as sujeiras aí está meus amigos todo o material retirado dois rastelos semana que vem deixar o sol pegar bem aí semana que vem a gente dá uma capinadinha aí para tirar as diferenças aí que tem de uma torceira ou outra de um capim nasceu até uma muda de manga aqui jogamos fruta aí semente pegou agora nós vamos fazer o lado de cá limpar aqui de fora a fora juntar tudo no meio tem umas mandiocas lá se der para tirar hoje a gente vai tirar também é hora de ir para o segundo tempo trabalhando na outra parte aqui vamos lá seguindo aí a todo vapor vai chegando final de tarde o corpo está cansado nós estamos sem almoço mas sem nada gratificante não olha aí olha que maravilha tudo limpinho agora podendo as nossas lindas plantas eu plantei pingo de ouro priomélia coloquei ali é bugaville é brasileirinha todas elas plantadas agora nós estamos aqui jogando uma aguinha nelas e amanhã dia das mães domingão e nós vamos ver as mães desse domingo maravilhoso semana que vem nós estamos de volta para começar uma capina mais rasteira graças a Deus nós conseguimos fazer bastante coisa hoje chegamos cedo se não chegar cedo não tem como as coisas sair chegamos cedo nosso pezinho de coco com o canão crescendo as folhas bonitas demais agora na próxima semana eu já trago uma adubação um NPK para as palmeiras um NPK 25 25 10 das 10 4 14 8 para as frutíferas aí eu quero ver essas quantas lindas e maravilhosas bem revigoradas crescendo bem vamos molhar bastante daqui uns dias a gente vai ver esse espaço repleto de natureza tem que ter paciência plantei essas aqui também a buga vinda plantei bem no pezinho da porteira para cercar a porteira e é isso aí daqui a pouco eu finalizo e mostro para vocês como é que ficou pensa numa pessoa cansada olha a mão mão direita deu bolha até arder aqui a mão esquerda deu bolha até estourar também está aí sem almoço final de tarde nossa entrada daquele jeito plantamos todas as mudinhas fizemos a limpeza limpamos bem bastante água no pé delas principalmente essas novas que a gente acaba de plantar semana que vem vir nós vamos tirar aquelas pedras dali eu ganhei colocar aqui para dentro nós vamos ali no lateral do barranco começar a tirar o material com o carrinho de mão jogando para cá e acertando a lateral vagarosamente com fé em Deus a gente vai acertando as coisas é isso aí lá no fundo semana que vem também tem a colheita nós vamos pegar a mandioca e levar cana pela primeira vez já está quase no ponto como está muito tarde eu vou tirar na próxima semana é isso aí eu espero que vocês tenham gostado é corrido demais a vida eu não consigo postar vídeos sucessivos aí de como que anda aqui o nosso espaço mas Deus sabe o que faz e no momento certo tudo limpo do jeito que eu queria do jeito que eu almejava meus vizinhos vão fazer um almoço aqui eu estou indo embora para casa almoçar é isso aí meus amigos um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo vamos fechar a porteira e trancá-la né porque semana que vem começa tudo de novo opa vem cá ae vamos embora vamos embora graças a Deus olha o aspecto graças ao bom pai mexemos aí devagarzinho semana que vem estaremos aí a todo vapor sábado muito proveitoso semana que vem colher é mandioca e cana show de bola vamos embora descansar que hoje o dia foi daquele jeito agora vamos embora descansar né está pensando que é brincadeira não é não cala a mão ardendo sem almoço o corpo dá uma tremida uma bambeada a pressão as vezes cai mas estamos aí a todo vapor